A Henrique Dacias estende por vários trechos do bairro da aldeia, mas é neste ponto onde não há asfalto que, segundo os moradores, a falta de iluminação pública tem prejudicado bastante quem mora na área. De acordo com informações, da ponte para cá, a escuridão toma conta, não há braços com luminárias nos postes e a rua fica entregue ao medo, pois os moradores têm receio em trafegar certas horas por conta da falta de iluminação. Segundo esta moradora, até abaixo assinado, a população do local já fez para tentar chamar a atenção das autoridades, mas até agora não obtiveram nenhuma solução. É bastante complicado, muito complicado mesmo, a gente já pediu, já fizemos baixo assinado e até agora não conseguimos nada, entendeu? A noite é uma escuridão que dá medo. Como alternativa para manter partes da rua iluminada, alguns moradores mantêm bicos com lâmpadas na frente das residências. Porém, nem todo morador partilha da mesma ideia. Aqui na rua, não são todas as casas que possuem bicos com lâmpadas, como este aqui. Segundo os moradores, o valor da energia que vem aqui na maioria das casas já é um valor bem alto. E aí não tem como eles ficarem gastando energia até certas horas da noite. Só que o grande problema acontece bem aí. Quando os moradores desligam, apagam essas lâmpadas da frente das residências, aí mesmo é que a rua fica completamente escura. Nem todo mundo, a energia do pessoal já vem bastante caro. Todo mundo vem caro mesmo. Tem gente aqui que não tem nada, vem um absurdo. Quando é de noite, ninguém quer ligar a energia na frente de casa. Por quê? Para não aumentar o custo, né? Está entendendo? A gente já foi, já pediu e até agora, já faz uns oito meses que a gente fez esse baixa assinata. E até agora vocês não obtiveram resposta? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Já falei com o secretário de infraestrutura, ele falou que fica com a parte desde lá, entendeu? Já foi lá e nada. Afinal de contas, sempre é assim. A enriqueceda sempre fica por último de tudo. Na área, novos postes foram colocados. Segundo populares, a iniciativa foi da concessionária de energia elétrica Selpa, que na ocasião afirmou que a troca seria para a qualidade de vida e de serviço oferecido aos usuários. Disseram para a gente que o passaporte, para facilitar a vida da gente e tudo. Pelo uma parte facilitou, pelo uma parte ficou pior ainda. Porque eles disseram que a energia daqui ia vir barato, né? Para a gente se preocupar e só vem caro. Só vem caro. Cada mês aumenta mais. E no talão que vocês pagam, já consta a taxa de iluminação pública? Desde o primeiro. Desde o primeiro. E nunca usufruíram do serviço? Eu pago nove, dez reais. Nove é alguma coisa. De iluminação pública? De iluminação pública. E tem gente que paga de trinta, de trinta e cinco. Tu tá entendendo? Porque não é só uma taxa fixa, entendeu? Para mim vem um preço, para a vizinha vem outro, para a outra vem outro, entendeu? E é um serviço que nunca teve aqui na rua? Nunca teve, nunca teve. E eu acho que tá longe de ter ainda, gente. Sinceramente. A moradora, cansada do descaso, pede providências à gestão municipal. Olhar um pouquinho mais pela gente aqui. Porque aqui de noite é complicado. A gente fica com medo de estar na frente de casa sentada de noite, entendeu? Tudo escuro. A gente vê uma moto, a gente diz logo, esconde o celular, entendeu? Sai botando o bolso debaixo da perna. Já ficam amedrontados. E ficamos, com certeza, porque tem saída para cá, tem saída para ali, entendeu? E a rua é escura. A gente vai saber quem tá andando na rua, não.